Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe sempre. E jamais perca a fé em Deus. Que o milagre irá acontecer. A vida ela fica mais bonita em medida em que a gente sabe viver o processo do seu movimento. A vida sempre tem um movimento. E é preciso muita sabedoria para que a gente possa entrar nesse movimento. Porque felicidade é isso. É uma adequação entre a vida e o movimento do nosso coração. Movimento da vida, movimento do nosso coração. Você já observou que às vezes nem sempre a gente vai no mesmo movimento que a vida? E a gente tem aquela sensação de que a gente vai ficando para trás? A gente tem aquela sensação de que a vida está rápida demais? É porque a gente precisa adequar os ponteiros. Nem sempre o coração da gente está na mesma velocidade da vida. E felicidade precisa que a gente esteja apontados ali. Que a gente esteja acordados, né? Haja um acordo entre o movimento da vida e o movimento do nosso coração. E muitas vezes a gente vai ficando lento, lento. Muitas vezes nós vamos perdendo a dinâmica. Muitas vezes nós vamos perdendo, quem sabe até mesmo, a vontade de continuar indo. Porque a vida não para. Não tem como você hoje dizer, vou descer desse bonde. Não. Ele continua. A vida está em pleno andamento. E a sabedoria consiste em nós irmos no movimento que ela tem. Por isso que a gente não pode ficar fingindo. A gente precisa ser muito honesto com a vida que a gente tem hoje. Muitas vezes nós queremos bancar os fortes no momento em que a gente está sendo frágil. Muitas vezes a gente está sendo frágil demais no momento em que é para ser forte. Enfim, a vida se apresenta e a sabedoria consiste em descobrir como é que nós precisamos viver a vida hoje. Nós não podemos ser os mesmos sempre. E nem pode ser assim. Não existe ser humano que vai ser sempre igual. A vida tem variações. E nós vamos sofrendo com essas variações. E a sabedoria consiste em nós descobrirmos o jeito certo de ser naquele dia. Muitas vezes nós escolhemos o jeito errado de viver a vida que é certa. Muitas vezes nós nos escondemos. Muitas vezes nós nos maquiamos. Porque a gente não quer assumir a vida daquele dia. Você deve ter passado por essa experiência. Alguns dias que foram muito difíceis para você. Que se você pudesse tomar uma pílula para assumir, você teria tomado. Só que aí, aí está o grande desafio. Muitas vezes nós não suportamos a vida naquele momento. É porque a gente não descobriu o jeito certo de enfrentá-la. Não existe receita mágica. Não existe um livro que você possa ler e aprender. Por quê? Para cada dia, para cada momento da vida, um jeito diferente de ser. É aquela velha história que eu já contei por aqui. Não tem um jeito, um modelo único de paternidade. Não tem você como pai o direito de dizer, eu sou assim e não mudo. Sabe por quê? Porque hoje você, por exemplo, digamos que você se classifique como um pai durão. O seu filho precisa de um pai duro mesmo. De um pai que seja exigente. Mas você não pode se esquecer que haverá dias na vida do seu filho em que ele precisará de um pai misericórdia. E se você souber ser apenas um pai durão, seu filho será órfano naqueles dias em que ele precisará de misericórdia. Isso é a vida. É o movimento dela. É a gente descobrir o papel que a gente vai exercer na vida do outro e qual é o papel que naquele dia nos cabe. Já que nós não temos o direito de interpretar todos os dias do mesmo jeito. Para cada dia um sofrimento, para cada dia uma alegria e para cada dia um jeito de ser gente. Eu não sei se você descobriu o seu jeito de ser gente hoje. Eu não sei se você descobriu qual era o jeito que você precisaria viver. Porque muitas vezes quando a gente não pensa, nós vamos vivendo do mesmo jeito sempre. A gente não descobre a novidade e a urgência daquele instante. A gente não descobre qual é o desafio daquela hora. E o Evangelho é sempre uma novidade no nosso coração por causa disso. Ele nos desperta para aquilo que a gente precisa viver hoje. E Jesus já dizia, nós não temos que ficar ocupando o nosso coração e a nossa cabeça com preocupações que serão de amanhã. O dia de viver é hoje. E a sabedoria bíblica nos ensina que para cada dia debaixo dos céus, uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Eu acredito que a gente vai ficando mais feliz à medida em que a gente descobre o jeito exato de ser gente. A medida certa. Hoje você foi mãe. Hoje você foi mãe dos seus filhos. Mas eu não sei se você descobriu a medida exata que o seu filho precisava de você hoje. Hoje você foi amigo de alguém. Hoje você foi professor. Você foi vendedor. Você, enfim, você foi estudante. Você fez muitas coisas no dia de hoje. Será que você se ocupou para descobrir qual era a medida exata que o seu dia precisava de você hoje? Porque às vezes você se desgasta demais lá no seu trabalho. Coloca excessivamente o que você poderia ter colocado menos. De repente chega em casa e você não tem disposição de ser mãe. porque gastou demais onde não deveria ter gastado. Gastou uma medida exagerada onde você poderia ter economizado. E muitas vezes nós vamos nos perdendo neste movimento da vida. A gente não vai sabendo viver justamente por causa disso. A gente não sabe fazer a dosagem certa. É igual querer fazer um bolo e colocar uma dose exagerada de açúcar. Ninguém vai querer comer esse bolo. O bolo, para ele ficar bom, a gente precisa colocar a quantia exata de cada ingrediente. A vida é a mesma coisa. Hoje você também fez um bolo imaginário. Hoje a sua vida foi como se fosse uma sobremesa que você preparou um prato. Você que escolheu os ingredientes que você foi colocando. E a quantidade é você que escolheu. Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bravo com os filhos, não é verdade? Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bonzinho. Enfim, a gente descuida das receitas. E aí muita coisa dentro da casa da gente vai ficando estranho, vai ficando esquisito. Porque a gente não sabe dosar. E a gente precisa ter esse trabalho. Sabe por quê? Porque se a gente dá trabalho mesmo, não é fácil, não. Ou a gente se ocupa das medidas que nós vamos colocando na vida. Ou daqui a pouco a gente já não sabe mais como é que a gente está vivendo. E quando as coisas começam a dar errado, a gente não sabe nem por onde começar a consertar. Por isso que a sabedoria do Evangelho, ao nos fazer ocupar de cada dia com a sua medida, com o seu jeito, com a sua urgência, nos coloca nessa perspectiva. E é sempre o tempo de aprender. Sempre o tempo de colocar os olhos nas nossas ações, de refletir o que a gente faz. De pensar como é que nós estamos levando a nossa vida. E de responder a essa pergunta tão difícil que às vezes nos é feita. O que você está fazendo na sua vida? Qual é a medida que você tem colocado? O que você tem caprichado na sua vida? O que você tem colocado como ingrediente que é primordial? Que é importantíssimo? Que sem ele você não sabe ser você? E aí a gente começa a descobrir onde é que a gente precisa se converter. Onde é que nós estamos exagerando e onde é que nós estamos faltando. Porque se a gente exagerou em algum lugar, você pode ter certeza. Você vai faltar em uma outra realidade. Quem exagera demais no trabalho, geralmente, falta dentro de casa. Quem exagera demais dentro de casa, falta no trabalho. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.